Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da CBFUT, como é de prática aqui no canal, sempre faço um vídeo falando um pouco das caras novas da seleção, desta vez temos dois caras novas, dois novos jogadores que foram, que são estreantes na Conformatória da Seleção de Cabo Verde, estou a falar de Paulo Kosoko e de Fabrício Garcia, hoje vou tentar falar um pouco desses dois jogadores e também vou falar também de alguns jogadores que foram convidados para fazer parte do estágio da seleção, mas não vão estar na ficha dos jogos contra Camarões, não contra Líbano, mesmo assim vou falar um pouco deles. Primeiramente vou falar de Paulo Kosoko, Paulo Kosoko é um guardarete de 22 anos de idade, atualmente é jogador do Estrela da Amadora, Estrela FC, como nós conhecemos, Estrela Amadora, ele está na equipa Sub-23, é natural de Lourdes, Portugal, porque ele iniciou sua carreira no futebol. Primeira vez confesso que não conhecia Paulo Kosoko, pelo apelido, deduzi que ele tinha origens angolanas, estava certo, ele nasceu em Portugal, mas tem descendência angolana e Cabo Verdeano. Ele foi formado no Lourdes em 2003, chegou a formação do Sacaviense, em 2015 rumo ao Dragon Force e consequentemente ao Futebol Clube de Porto, na época seguinte saiu para o CAC, um clube atlético de pontinha, qual passou uma época, mudando assim para o Cintrens, depois para o Casapia, passando ainda pelo Real Sport Clube e em 2021 chegou ao seu clube atual, o Estrela da Amadora. Clube local, esta época, participou de 16 jogos pela equipa IB e 23 pela equipa IB, de Real SAC, na época de 2012 e 23, foi campeão da Liga Revelação, juntamente com Délicio Fernandes. O próximo jogador é Fabrício Garcia, Fabrício Garcia, que tipo conheço pessoalmente ele, ele é daqui no meu bairro, a cheirinha de Cabo Verde, tipo jogamos bola aqui no Porto de Valente dos Ambitatis muitas vezes, contamos muitas vezes, ele foi formado na escola, primeiramente na escola Jorge Andrade, passou ainda pela Epife e por último no Bola para a Frente, onde conquistou um importante título como 3 campeonatos nacionais sub-17, campeão regional de Santiago Sul sub-17 e também campeão da Liga Estrela, sendo considerado também um dos melhores jogadores do torneio Flávio. Há 17 anos, ele assinou como bairro da primeira divisão da região de Santiago Sul, onde no final da época, 2009-2020, quando com 18 anos, já tinha completado 18 anos, foi considerado um jogador de revelação no campeonato regional de Santiago Sul. Com isso, em 2020, Fabrício romou a Portugal, onde foi representado o de Fabrício da Terceira Liga Portuguesa, onde na primeira época participou 16 jogos, marcando 10 golos, e na segunda época, 21 jogos com 5 golos, totalizando 27 jogos e 15 golos, que fez com que o Estorilho promovido para a equipa principal, já na parte final da época, chegando a participar de 10 jogos e marcando 2 golos. Bom, apresentando um pouco sobre o jogador, primeiramente, vou falar de Paulo Cossuco. Paulo Cossuco, como já tínhamos dito, não o conhecia, mas fui ver alguns vídeos e ver algumas entrevistas dos seus alunos que passaram por ele. Ele é um guardarete muito alto, 2 metros e 5, é muito alto mesmo. Eu vi alguns vídeos que ele sabe pegar penaltis, isso é muito bom, é muito importante mesmo. Eu acho que ele tem um grande futuro pela frente, principalmente na seleção da Cabo Verde. Espero que tudo dê certo na carreira dele, mas como sabemos, a carreira de jogadores do guardarete é muito complicado, não tem tantas oportunidades como os jogadores de outros setores do campo. O jovem jogador tem muita pouca oportunidade, mas acredito que Paulo Cossuco possa conseguir dar um salto na carreira. Para mim, é bom que na próxima época seja emprestado a uma outra equipa para ganhar experiência de uma liga principal, acredito que ele tem capacidade para isso, e na época eu consegui tentar tomar a titularidade na baliza do Estrela Amador. Já Fabrício Garcia, como já já o conhecia, acompanhei um pouco do futebol de Fabrício Garcia, que é um Cabo Verde principalmente, mas fiquei muito surpreendido mesmo com a rápida evolução e a adaptação de Fabrício no futebol português. Acredito que Fabrício ainda tem muito para dar com o que estou a ver, acho que Fabrício vai alcançar voos ainda mais altos, na próxima época tenho total certeza que ele já vai estar na equipa principal, vai ser um dos jogadores que praticamente vai chegar a titularidade, se não ser titular mesmo, e espero que tudo dê certo, tudo dê certo na próxima época e faça muito mais do que que ele fez nessa época, muito mais mesmo, e que no futuro próximo vem a oportunidade de arrumar a clubes, não desmerecendo do Estoril, mas que vem a oportunidade de clubes e ligas muito superiores, tomara que seja mesmo uma, uma, uma Premier League mesmo, porque não temos um jogador na Premier League de nacionalidade, Cabo Verde há muito na seleção de Cabo Verde, e pela seleção de Cabo Verde, acredito que Fabrício, na próxima geração, na próxima geração mesmo, porque tipo, eu acho que essa geração, ainda como o bicho, o bicho ainda vai dar a oportunidade a seus velhos, mas acredito que na próxima geração, Fabrício vai ser uma das estrelas na seleção de Cabo Verde, como por aqui vou falar de mais 4 jogadores que foram convidados para fazer a estrada na seleção, são 4 jogadores, vou falar deles muito rapidamente, porque o vídeo já está começando a ficar um pouco longo, primeiramente Helio Cimedo fez entrar de 18 anos, atualmente é jogador também do Estrela Amador, é tal como Paulo Coçocca, ele vem proviente do centro da ilha de Santiago, uma equipa do norte, da região norte de Santiago, e chegando no clube ele foi aplicado uma cláusula de receção de 20 milhões, isso mostra que o Estrela Amador tem muita perspectiva de futuro para esse atleta. O segundo jogador é David Moreira, também joga defesa de defesa esquerda, mais concretamente, tem 20 anos de idade, é natural de Lisboa e fez toda a sua formação no esporte clube de Portugal. Outro jogador também se chama David, mas é David Costa, joga como meio do centro, tem 20 anos de idade, atualmente é jogador do Torrense, onde esta época na equipa sub-23 participou de 27 jogos, marcando 4 gols na Liga Revelação. David Costa iniciou no futsal, representando os juvenis do Horta Nova e AD Quinto de Luz. Romoporo 11, onde representou uma Vita, passando pelo Real Sport Clube. Em 2019, em 2020, chegou ao Benfica. Em 2021, em 2022, juntou nela. Em 2023, chegou ao Torrense Clube, no qual ele representa esta época, já tem o principal é de 5 jogos e um marcando um gol na equipa principal, que milita na segunda divisão portuguesa. O último nome é Bruno Ameda, também joga defesa, tem 23 anos de idade, atualmente é jogador do atleta esporte clube da terceira liga portuguesa, onde são 23 jogos. E tem mais jogador também que iniciou no futsal e fez praticamente toda a sua formação num prerocruzeiro. Onde em 2015, foi fazer continuar sua formação Just Amishper no futebol, no CR Futebol Clube, passando por Casapia, Vitória, Futebol Clube e Vila Franquense e Real Sport Clube, antes de chegar no Atlético. Bom pessoal, esse foi o vídeo hoje um pouco corrido, mas estou muito ocupado com o trabalho, mas mesmo assim não quero deixar o canal sem vídeos e tenho que fazer essa apresentação desses jogadores. Mas você que não se inscreva, não se esqueça de deixar o like e nos ajude a bater a meta de 2 mil inscritos. Tchau, tchau.